Olá pessoal tudo bom aí hoje vamos falar aqui da nossa ventoinha né o cooler como pessoal falar nós temos um produto aqui que ele mede aqui 120 milímetros por 120 milímetros com 38 milímetros de profundidade os dados técnicos dele aqui né ó a gente pode observar aqui não os dados técnicos né E aí a potência aqui ó 26 watts né RPM aqui até 3.000 né RPM a pressão né a gente mede aqui na escala aqui de MMCA aqui o peso né meio quilo o peso meio quilo porque a carcaça de alumínio tá altamente robusta e aqui as dimensões técnicas e a temperatura aqui de operação de menos 25 graus a 40 graus e é 30.000 horas de uso tá bom e é o tipo mancão aqui segue ela fisicamente né ó carcaça as pás aqui são de ABS né um plástico bem robusto aqui que tem que estar balanceado né é uma tela bem robusta aqui e a carcaça de alumínio ela vem com os dados técnicos aqui de configuração né deixa eu tirar aqui ó primeiro a gente vai passar aqui aí vamos ver nossa deu um loop geral aqui aqui ó aqui as configurações de cores né ó para você quando ligar na 110 220 para ligar ali 110 vai ligar o fio preto e o verde e do outro lado o azul e o vermelho e para configuração 220 você vai conectar lá o preto né e o vermelho na tomada 220 e o e vai jumpear por circuitar o verde e o azul aqui tá bom isso queria mostrar aquela hora que me perdi aqui ó aquela vínculo de diagrama aqui ó independente de você ligar lá os fios né ela vai ter uma rotação aqui ó sentido anti-horário para quem tá vendo desse lado aqui né e o fluxo de ar nesse sentido aqui ó tá bom e é isso aí pessoal mas antes de terminar o vídeo aqui né um cliente me fez uma pergunta eu não soube responder na época aí agora sobrou um tempinho tô gravando esse vídeo aqui para gente demonstrar também né que é possível sim ligar ela no dimmer né ó fiz uma experiência aqui ó e ela no caso já está ligada no dimmer aqui tá ó eu vou mexer aqui na rotação aí você consegue manipular o fluxo tá vendo ó ó baixa a rotação e alta a a rotação e você vê que ela é bem silenciosa né aí você vai me perguntar mas qual é o ruído que ela tá tirando agora aí eu liguei aqui um decibelímetro aqui um aplicativo de celular para a gente ter uma noção aqui ó e ela tá gerando aqui 60 decibéis que é destinado a conversação normal né um metro eu vou subir a frente e escala do decibelímetro ó e agora vou silenciar ela aqui tava para o giro dela um ver se cai ruído ó consigo simular os dois ao mesmo tempo aqui espera aí a gente ver ele ficar aqui não baixar aqui ó baixar o time daqui ó a rotação e aí o corredo cai né o momento a rotação Muito legal, né? Então é isso aí, é destinado aqui a chocadeiras eletrônicas, às vezes você tem um computador que você quer refrigerar, né, ou mesmo uma churrasqueira, só que vai colocado do lado da carne lá que vai dar PT, né, mas pode ligar lá em cima no topo da churrasqueira pra criar um fluxo de ar, pra eliminar a fumaça, né, que no caso é o meu caso aqui. E é isso aí, ó, tá bom, gente? Muito obrigado por ouvir nossos vídeos aí, um abraço aí, ó, não se esquece de inscrever nos canais e espero ter ajudado aí, deixar seus comentários, deixar o link pra venda aqui e compra aqui também desse produto, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí e até a próxima, hein, ó, em baixa rotação e vamos sincronizar aqui, ó, o giro, alta rotação. E é isso aí, um abraço, muito obrigado por ouvir nossos vídeos aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal e até a próxima aí, valeu aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto